Simplicidade Pura Parei de ficar por ficar Agora eu quero só você Do meu lado Toda vez que a gente se vê Bate um arrepio de emoção Dá um pônei no meu coração Fico só querendo você Eu fico louco quando você vai embora Espero do portão, fico contando as horas Ligo só pra ver se está bem Meu bem, você me faz tão bem O teu beijo tem um gosto diferente Você é meu futuro, é meu presente Como é bom estar contigo do meu lado Ser amante, amigo e namorado Em todos os sentidos me completa Eu agradeço a Deus por me mostrar a pessoa certa Não quero mais ninguém Sou você, sou você Tão linda que todos param pra ter Eu agradeço a Deus por me mostrar a pessoa certa Não quero mais ninguém Sou você, sou você Tão linda que todos param pra ter Canta, amigo e namorado Parei de ficar Fica Agora eu quero só você Do meu lado Toda vez que a gente se vê Bate um arrepio de emoção Dá um pônei no meu coração Fico só querendo você Eu fico louco quando você vai embora Espero do portão, fico contando as horas Ligo só pra ver se está bem Meu bem, você me faz tão bem O seu beijo tem um gosto diferente Você é o meu futuro, o meu presente Como é bom estar contigo do meu lado Ser amante, amigo e namorado Eu agradeço a Deus por me mostrar a pessoa certa Não quero mais ninguém Sou você, sou você Tão linda que todos param pra ter Todo sentido incompleta Eu agradeço a Deus por me mostrar a pessoa certa Não quero mais ninguém Sou você, sou você Tão linda que todos param pra ter Eu agradeço a Deus por me mostrar a pessoa certa Sou você, sou você Tão linda que todos param pra ter Valeu, Leomar Valeu, Fique Novo Simplicidade Pura Valeu